Como no México, todo e qualquer norte-americano, exceto mexicano, que passa a fronteira, é chamado de gringo e mais nada. Até que você saia daqui e vá para Salvador, passear lá, ninguém vai dizer tem um paulista e vai dizer tem um turista. É um vício de linguagem e mais nada. Então, queridos, Jesus olha e diz, não tenho que alimentar os cachorrinhos ou os cachorros. A mulher olha e diz, senhor, tu não estás errado. Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Ele olha para ela e diz, mulher, eu nunca vi tanta fé em Israel. E tu vens de longe me entrar nessa carruagem de fé? A mulher deixou um grande exemplo de fé. E a Bíblia chama ela simplesmente de a sirofinícia. E mais nada, mulher oriunda da Síria e mais nada. Uma aldeia síria que estava ligada à Grécia. E mais nada. Quem era esta filha do anonimato aqui? Que deixa um grande exemplo de fé. E eu tenho pregado muito a respeito dela. Logo então, ela coopera com o bom andamento do Evangelho. E a Bíblia está recheada de muitos e muitas e muitas e muitas histórias de pessoas sem nomes. Tem nome? Tem. Mas são anônimos para nós outros. Queridos, queridos, você lembra daquele homem que preparou, mas preparou muito bem preparado, o ambiente, a casa, tudo no seu devido lugar, mantimento, assento para a última ceia do Senhor. Como era o nome desse homem? Quem era este homem? E aquele que cooperou para que a profecia bíblica se cumprisse sobre o Messias? O dono do jumento, que os discípulos foram a ele, e de repente disse, olha, o mestre precisa. Ah, se o mestre precisa, então deixa levar. Quem era este homem aqui? Os anônimos de Deus. Pastor, eu não entendo. Eu estou até achando curioso, viu, pastor? Coisas que a gente passa pela Bíblia e não percebe. O senhor está me prendendo, mas não estou entendendo qual o objetivo desse tal de anônimo, anônimos e anônimos. Foram homens e mulheres que cooperaram para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Eu falo muito de Pentecoste, eu falo de orar para que Jesus batize com o Espírito Santo. Eu fico triste quando eu chego na igreja que não vejo aquele negócio chamado clima espiritual. Sabe aquele negócio de língua estranha, glória a Deus, aplauso, dependendo do costume da igreja? Tem igreja que não é muito de aleluia, é mais de palmas. Mas se a gente sente que Deus está no negócio, amém. Agora me escute aqui. Mas por que que eu falo de avivamento? Por que que eu falo de batismo com o Espírito Santo? Por que que eu oro? Por que que eu sou batizado? Que tal lembrarmos dos 120? Vamos lá, vamos nomear eles? Dá para dizer o nome dos 120? Dá? Não dá. Quem eram eles? Quem eram esses 120? O nome deles, ou os nomes deles? Os anônimos de Deus. A Bíblia revela-nos, quem está me ouvindo, diga amém. A Bíblia revela-nos, que o apóstolo São Paulo, esse mesmo que escreve aos irmãos na cidade de Filipos, esse mesmo aqui, chega numa cidade, na cidade de Éfeso, e uma vez chegando em Éfeso, diga no pastor Rogério. Ele encontra 12 crente. Ele encontra 12 crente. Tudo crente. Só não era batizado com o Espírito Santo, mas eram crente. Não curvava-se, não curvava-se, não curvava-se diante de Diana, não curvava-se diante dos deuses, era um crente assim, meio light, mas era crente. Paulo encontrou 12 crente. E o Espírito de Deus disse para Paulo, aqueles 12 e acolá são teus irmãos. Eles estavam cultuando, os 12 estavam juntos, diz a Bíblia. Um culto meio sem graça, porque se não tem Espírito de Deus, não tem graça. Eram os cultos vazios, sem lágrimas, sem aleluia, sem glória a Deus. É. Mas eu gostaria que você me dissesse o nome do pai na fé desses 12. Diga-me o nome do pai na fé desses 12 crentes que Paulo achou em Éfeso. Quer o nome dele? Anônimo de Deus. Aí Paulo entra no cenário, olha pelos 12. Ei, os 12 saíram incendiados, diz a Bíblia. Agora eles estão cheios do Espírito Santo. Começam a pregar o Evangelho em toda a cidade de Éfeso. E quem entende de história bíblica sabe que a partir daqueles 12, a capital do Pentecoste tornou-se a cidade de Éfeso. Em número de membros, era a igreja mais potente na era da igreja primitiva. E em números monetários cifrão, era a igreja mais rica. Tanto é que com a perseguição em Jerusalém, quem mais mandou oferta para ajudar a igreja de Jerusalém foi a igreja de Éfeso. Ela era uma igreja, segundo a história, com aproximadamente 1.500 membros. Eram crentes fiéis. Eram crentes cheios do Espírito. Eles davam de testa com a deusa e com seus profetas. Mas isso veio quando? Depois dos 12 serem batizados. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que tinha 12, simplesmente 12. Vazios, gelados, mortos. Um Evangelho sem graça, um Evangelho sem unção. Depois que esses 12 receberam o batismo com o Espírito Santo. Eles entraram na cidade de Éfeso cuspindo brasas. Eles entraram na cidade de Éfeso expulsando demônios. A vida deles mudaram e a igreja também cresceu. O que é que eu aprendo aqui? Avivamento traz crescimento para a igreja do Senhor. Quem está de acordo, levante a mão e glorifique a Jesus Cristo. Aleluia. Tá. A igreja de Éfeso até hoje tem história? Tem. A gente abre a Bíblia Sagrada e a gente lê concernente as sete cartas. As sete igrejas da Ásia. Olha a igreja de Éfeso recebendo uma carta. Ela está viva. Ela foi cruza como amada do Senhor. Por quê? Por causa dos 12. Mas me dê o nome dos 12, por favor. Traga-me o nome dos 12, pelo amor de Deus. Quem são estes? Quem é ele? A Bíblia está recheada de versículos bíblicos concernente a nomes. Fulano, Bertano e Ciclano. Ciclano gerou Ciclano. Ciclano gerou Bertano. E Ciclano obrou maravilhosamente. Davi traz assim um relatório dos seus 37 melhores homens. Será que ele tinha somente 37? E os anônimos? Pastor, eu não estou entendendo. Você vai entender agora. Um dia, Pastor Rogério. Eu ainda jovem. Diante de Deus, ainda jovem. Eu lutei com Deus e disse, eu não aceito isso não, Deus. Amados, quando o meu dirigente dizia, culto matutino, dá muito disso na Bahia. Muito disso. Em todo o Nordeste. Culto matutino. O culto começa às 5 horas da manhã. E termina às 7 da manhã. É duas horas de culto. Seria tipo um sacrifício para Deus. Eu era o primeiro a chegar. Culto matutino. Eu pulava na cama, era gostoso. A gente cantava alguns hinos e buscava o Senhor. Quando dava para tirar oferta, tirava-se a oferta. E depois ia para o trabalho. Tinha gente que saía do culto matutino direto para o trabalho. Quando o dirigente precisava de alguém para fazer alguma coisa, lá estava eu. Eu me lembro que um dia ele me chamou para dar santa ceia. Ajudar ele a dar santa ceia. Como? Levar a santa ceia num local muito longe. O rio estava cheio. E a pinguela, para quem não sabe, seria uma passagem, tipo um passadiço. A água tinha levado, a força das águas tinha levado. Eu, muito bom, lembro-me como hoje. Amarrei na cabeça a maletinha que ele tinha de santa ceia. Amarrei com a minha camisa. Não podia mergulhar e lutei contra a correnteza. Deixei do outro lado. Fui até lá em cima pedir para o rapaz se ele podia me emprestar a mula dele para atravessar o rio. Porque meu dirigente não sabia nadar. Ele disse, pois não, porque mula, ela rompe água para quem não sabe. E eu ponguei na garupa da mula, fui para o outro lado, botei meu dirigente, chamei a bichinha na ponta da espora e ela atravessou. Nadando. Porque o rio estava cheio. Não demorou 15 dias esse praga ruim levantou a calúnia daquela de lascar tudo. Quase me mata com aquela calúnia. Aquilo que eu fiz ninguém soube. Só que eu não estava fazendo por ele e para ele. Eu estava fazendo a obra do meu Deus. Aquilo para ele ficou no anonimato, ninguém nunca soube. Eu me lembro perfeitamente que ele intentou fazer uma casinha melhor para Deus. E eu fui o primeiro a cair na mata para a gente cortar esteira de peri, palha, para a moda e fechar o telhado, entre aspas. Eu me lembro, senhoras e senhores, que eu ia lá para o brejo cortar madeira para a gente fazer a chamada casa de pau-pique para entupir de barro. Era o primeiro. Aquilo ficou no anonimato? Ficou quase ninguém sabe dessa história. Pastor Bíblia, eu não estou entendendo nada. Você vai entender agora. Pelo amor de Deus, entenda. Faça, mas faça bem feito. Não busque honrarias. Não busque por um acaso assim, ou até mesmo eu for fazer para que eu seja visto. Eu vou dar essa oferta e até sacudir assim, olha, estou dando mil reais, hein. Ô irmão, olha aí na lista aí, no computador, vê se meu dízimo entrou. Foi eu que dei, irmão. Foi eu que dei. Não busque para que um dia alguém diga, você hoje vai ser consagrada pastor. Não faça para que alguém diga, hoje você vai ser consagrada de aconiza. Não faça para que alguém diga, hoje você vai trocar de roupa. Todo dia você vai ter que vestir agora, quando tiver culto, uma farda azul. Não faça em busca de méritos, porque ninguém sobe pelos seus benepácitos. A gente sobe porque o Deus dos anônimos ainda exalta o seu povo. Quem acredita nisso, aplauda ao rei dos reis e senhor dos senhores. Um certo dia um pastor chegou para mim e disse, Abílio, se eu não usar de pastor, não, hoje ele é pastor, antigamente ele não era. Nessa época ainda não era. Ele disse, Abílio, se eu não usar de artimanha, se eu não usar de estratégia, eu nunca vou galgar tal coisa. E ele falava de ser pastor, eu disse, amado, se tu for com o teu jeitinho, tu podes até chegar, mas não vais permanecer. Você tem convicção da sua chamada? Ele disse, tenho. Então fique em paz. Não faça absolutamente nada. Não queira dar uma mãozinha para Deus. Deus não precisa de mãozinha. Fica tranquilo e tranquilo que um dia a bênção chega. Pois vivemos esta época, queridos. Não se acredita mais que Deus ainda fala, separa-me a Paulo e a Barnabé. Dizem que Deus não está no controle das coisas mais. Faz-se muito em busca de glórias e de honrarias. Faz-se muito em busca de...